Oi, de mim precisa sempre um grito grego para começar provocações, provocações outra vez. Olha, tem a frase de um cientista que todo mundo conhece, chamado Albert Einstein. Todos citam, mas pouco sabe explicar o que fez. Olha só, época triste essa em que vivemos, em que é mais fácil explodir um átomo do que um preconceito. Einstein, naquela ocasião, se referia ao nazismo, que perseguia judeus, negros, eslavos, ciganos, comunistas e homossexuais. Está certo que isso foi no século passado, mas não devemos esquecer o passado. Segundo Spinoza, se quisermos esquecer o passado, ele volta. Tanto que o nosso passado de escravidão negra e de massacre aos índios, que nós insistimos tanto em ignorar, ainda não se foi. E vai demorar muito para ir. Para conversar sobre isso e sobre essas coisas, muito vivas no dia a dia desse imenso país e do mundo, vem aqui hoje uma historiadora. Liderança na luta pela igualdade de oportunidades e pelo respeito às identidades culturais. Ela é Vânia Santana. Vânia Santana. O Brasil reconhece oficialmente sua diversidade cultural, racial, étnica, religiosa, etc., etc.? Reconhece, né? O Brasil teria sido criado sobre a marca brasileira, seria esse encontro maravilhoso das tais três raças, né? O branco, o indígena e os negros. Agora, tudo isso se fez, como você mesmo disse, sobre muito conflito. E conflitos que se ignoram em reconhecer de forma adequada. E eu acho que é por isso que nós temos tantos problemas hoje. As escolas estão trabalhando direito essa noção de diversidade? Eu acho que as escolas, no caso brasileiro, tanto as públicas quanto as privadas, não têm conteúdo para disseminar o princípio da diversidade humana. Nem humana, nem cultural. Ensina-se na escola que, na abolição da escravatura, os indenizados foram os fazendeiros, não os escravos. Não, mas é demais, né? Você veja só, se pode dar certo alguma coisa assim. É risível. Imagina que só no século XIX nós tivemos alguma coisa como 78 anos de discursão sobre como faríamos a abolição. De 1810, no tratado ângulo-lusitano com a Inglaterra, o acordo para que se diminuísse o tráfico e, enfim, chegasse ao final dele, até 1888. Muito bem, 78 anos. Para que você tivesse, no dia 13 de maio, uma lei com dois artigos, 17 palavras, né? Em que o segundo artigo revolca-se às disposições e ao contrário. Não se pode imaginar que o país tenha vivido 350 anos com normas e legislações pesadíssimas sob ordenamento do como negros deviam se comportar, livres ou escravos, como brancos deveriam se comportar como senhores ou não senhores de escravo, e que isso tudo possa ter terminado em dois artigos com essa brevidade de 17 palavras. Então, para ter dois artigos, eu tenho que supor que aqueles que, durante 350 anos, se valeram, se beneficiaram, enriqueceram sob aquele regime, tenham, apesar dos dois artigos, algum tipo de benefício. Quer dizer, não tem como não ser, né? Dados do IBGE. No mercado de trabalho, brancos ganham 40% a mais que negros e pardos com a mesma escolaridade. Como é que você acha que se vai resolver isso? Eu acho que vai se resolver isso com políticas de ação afirmativa para negros no mercado de trabalho. E com uma rígida legislação que puna situações de discriminação de grandes corporações, por exemplo, que não tenham nos seus quadros uma equidade do ponto de vista da composição étno-racial. Então, eu acho que é isso. Não é verdade que não existam pessoas negras habilitadas a determinado tipo de ocupação. Tanto quanto não é verdade também que as pessoas brancas sejam absolutamente, ou quase todas, ou na grande maioria, habilitadas para determinado tipo de ocupação. A verdade é que no mercado de trabalho brasileiro, e eu computo muito o que nós temos de baixa produtividade a isso, é que nós somos extremamente condescendentes com as pessoas de pele clara, em uma série de atividades. O tipo de condescendência, de aprendizado, de oportunidade, de uma primeira, uma segunda, uma terceira chance, e, obviamente, que não é desconhecido de ninguém, nem aqui, nenhum outro lugar do mundo, a incrível rede de relacionamento que existe entre a população branca, que é capaz, que te habilita. Olha, tem um emprego ali, tem uma indicação aqui, essa rede. Eu costumo dizer, brincando, também em momentos de entrevista, que o que não é por acaso que o emprego doméstico é aquele que mais ocupa a população negra brasileira, especialmente as mulheres negras, porque a rede de relacionamento é muito grande e boa. Fania, um texto seu citado na internet, você diz, a elite é incompetente. Incompetente para quê? Bom, veja bem, o país podia ser muito melhor. Aliás, talvez, recentemente, a gente esteja imaginando como é que pode ser melhor. Quando você abre mão, no século XXI, de 48% da sua população, porque a grande maioria da população afrodescendente está contribuindo de maneira muito residual para o crescimento do país, eu não posso imaginar que essa seja uma elite inteligente. Você acha que a elite acha isso? Bom, ela pode não achar, mas a verdade é que ela, se for se explicar em fóruns internacionais, é exatamente isso que pode ser observado sobre ela, a sua pouca habilidade de produzir um ambiente em que todas as pessoas têm, de fato, oportunidade. A cada dez passos que nós andamos, nós encontramos um negro caído na rua, um afro-brasileiro, e assim é a vida. Eu garanto e afirmo e assinto embaixo que não tem mais do que 5% de preto na rua pedindo auxílio para os outros. Olha, eu não penso outra coisa. Eu estou assim, eu vejo, eu estou assim nos céus. Eu estou assim, eu estou assim, eu sou. E aí Eu estou assim, eu sou. Música